Naturalmente, era desejável que a Europa tivesse também a sua cota-parte de empresas de grande escala na área tecnológica. É incontornável que, num curto prazo, a Europa terá que tomar uma posição mais clara em relação àquilo que é a sua política fiscal, em relação a quem exerce a sua atividade lucrativa e legitimamente lucrativa no espaço europeu, mas em que não contribui na correta ou na justa dimensão daquilo que é o seu negócio para aquilo que é o espaço europeu e aquilo que se entende que é o modelo também económico e social europeu. Portanto, vai ser preciso sentarmos à mesa com eles e, de uma vez por todas, entrarmos numa lógica de parceria em que eles também investam no espaço europeu. O modelo de educação tem que ajustar-se àquilo que é uma realidade, que tem tido uma dinâmica e uma aceleração de mudança muito grande. Quando pensamos no desafio da escola digital, de um salto que tem que dar para um paradigma de século XXI, na realidade o setor da educação tem ficado um bocadinho à margem do processo da digitalização. A educação, porventura, foi aquele que menos incorporou algumas transformações que decorrem da era digital. A razão para termos 30 alunos numa sala de aula com o formato que temos hoje não foi propriamente uma escolha pedagógica de este é o melhor formato e o mais eficaz ou o mais eficiente. A ideia de eliminarmos a intermediação jornalística com tudo aquilo que traz de carga deontológica ou de preocupações de base deontológica e de valores e que passa a haver um contacto direto entre o produtor de um conteúdo e o cidadão individual via rede social, onde podem injetar, com um nível de controle limitado por parte do consumidor daquela informação, podem injetar conteúdos e informação que pode vir, do ponto de vista de factual, enviesada, é algo que eu acho que é muito preocupante e que já temos hoje em dia evidências confirmadas e factuais de que põem em perigo e minam a própria democracia. Eu acho que chegaremos ao momento em que vamos ter que olhar para estas plataformas com um músculo e com uma forma mais musculada de pensar o papel que estão a ter. Há um momento a partir do qual o hiato não pode ser ou a decalagem entre desenvolvimento tecnológico e regulamentação jurídica não pode ser excessiva. Não basta um estado individualmente fazê-lo porque nem sequer tem os mecanismos para controlar o ciberespaço no seu conjunto porque é por natureza um desafio planetário. E a necessidade de algumas red lines que de facto garantam que nós não ultrapassamos um determinado patamar de excesso de intermissão, excesso de violação daquilo que é o respeito pelos direitos individuais dos cidadãos e que é crítico para que a sociedade, tal como nós a imaginamos e tal como eu acredito que ela possa funcionar de forma saudável, estamos nesse ponto de charmeira em que é preciso de facto começar a atuar de forma mais proactiva. Não liderar, não estar à frente, não estar ciente desta incerteza e não querer ser consequente com aquilo que sabemos, que também há data de hoje, com a informação que temos que é o caminho correto, é comprometer estas gerações futuras que acabou de referir que queremos naturalmente garantir o melhor, para quem queremos garantir o melhor futuro. Música 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 Música